Bom dia, eu tenho que estar no outro lado hoje, tá gostoso, tá muito agradável. Eu vou tomar uma cafezinha agora pra pedir, e eu vou... Vou ter que dar uma limpeza nisso aqui. Tirar isso aqui, limpar isso aqui tudo, dar uma organizada nessa gaveta aqui também, que tá uma baguncinha, e tá, ó, tudo bagunçado, tem que organizar isso aqui. Aí, eu vou ter que limpar esses pincéis aqui, levar esses pincéis aqui, pra depois organizar esse aqui. Acabei de fazer um pãozinho, vou tomar com um suquinho de abacaxi, e vou comer o meu pão. O meu pão. E o meu suco. É, e a Lara vai tomar o suquinho dela, né? É. Aí, tá bom. Bom café da manhã, tá? Tá. Agora eu vou comer. Aqui, ó. Vou dar uma limpezinha. Tirar isso aqui, eu vou limpar isso aqui pra sapo não. E vou organizar essa minha... Penteadeira, né? Não, penteadeira. Aqui, eu coloco as minhas maquiagens. Eu vou organizar aqui rapidinho, tô mostrando pra vocês. Para a próxima gaveta. Tirar isso aqui. Certo. Certo. Isso aqui tá uma bagunça. Aqui, meus pincéis. Sujo, vou lavar. Isso aqui eu vou ter que organizar. Essas aqui são minhas máscaras. Isso aqui. Um daqui. Ó, eu já deixo aqui nessa caixinha aqui, ó. Essa acrílica que eu comprei. Organizadora. E eu já tô mais ou menos organizadinha aqui. Vou colocar aqui. Aí, isso daqui. Eu vou ter que colocar aqui. Tirar e colocar aqui. Peraí. Eu vou colocar as frigadeiras. Aqui. E aqui, como é meu... Meus máscaras, meus... Minhas argivas. Eu vou colocar aqui no pente. Deixa eu colocar aqui. Pra esses... Toalhas umedecidas. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Vou colocar isso aqui. Aqui. Concentro a máscara aqui. Agora, isso aqui. Vou tirar daqui. Vou organizar isso aqui. Tirar tudo daqui. Vou colocar isso aqui. Só um... Essas... Coisinhas assim. Esse pente aqui. Um gatinho aqui. Esse aqui eu vou colocar aqui. 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 Vou colocar aqui. Coisinhas assim. Coisinhas assim. Vou colocar aqui. Minha tesourinha. Deixa eu colocar aqui. Vou organizar aqui. Depois eu mostro pra vocês. Tudo pronto. Pronto. Pronto, organizei tudo, coloquei os cadernos aqui, aqui eu faço anotações, aqui eu coloquei assim, desse jeito aqui, o pózinho, esse aqui é um espelhinho, meus blushes, minhas capinhas com meus óculos, tudo dentro, tudo cheio aqui dentro, meu relógio, tem que colocar bateria nele, ele é muito bom esse relógio da Lins, de marca, e esse daqui que é do Ruloso, que eu gosto muito, esse outro aqui também que é da Jiquiti, esse é o Pé Mineral, da Miss Lera, esse blush aqui da Intense, e ficou assim essa gaveta, a segunda gaveta, ficou assim, meu hidratante, meu lixo d'água, esse aqui também que eu gosto muito, que é do Ruloso também, minha base, meu lip tint, e aqui também os rins, esse aqui também o batom de boca, perfeito, esse aqui é o meu lápis de sobrancelha, que eu já mostrei pra vocês da Vult, esse aqui é lápis de olho, esse aqui também de olho, que é da Alvon, eu gosto muito desse daí, esse aqui é o meu limpador de lentes, que é de óculos, que eu compro no Chile, nos subimos, aí, aqui ficou minha, minha palitinha, né, de rosto, aqui fica meu, de sobrancelhas, que eu gosto muito dessa aqui da Ruby Rose, tenho até que comprar outro que esse aqui, não tenho um gás, mas ainda tenho o guardo, é esse, esse é o iluminador da Big B, ah, esse batom aqui da, que é da, maravilhoso, esse é dessa cor aqui, maravilhoso, aqui, aí, tem esse couvert, esse negócio aqui de sobrancelha, limpador de pincéis, esse Bepantol, Derno, maravilhoso, meus lip balm, meus pentes que eu deixei aqui, aqui, e essa gaveta ficou assim, a terceira gaveta, agora sim, tudo organizado, aí eu coloquei os espelhinhos aqui, o espelho aqui do Alvon aqui, e meu carregador de celular, esse aqui é aqui, aqui eu coloquei minhas pregadeirinhas, mini pregadeira, até eu arrumar direitinho, e aqui é o meu, de colocar uma faixinha, né, tem duas, uma azul e uma branca, esse aqui é meu, é, arquinho, que eu, quando eu faço uma reagem, limpeza, aí eu gosto de usar, essa caixinha que eu coloquei é o algodão, aqui é meu, aqui é meu, tinta cara, né, esse aqui é meu, argila amarela, branca, minhas máscaras, essa máscara eu coloquei aqui, que é, máscara de tratamento para cabelo, mais a touca, né, que eu comprei, mas eu comprei, não sei se eu vou usar, aí deixei aqui, a lença de limpeza, a lença de alvonar de coco, esse daqui também para vitamina C, aí ficou aqui, esses daqui, aí aqui ficou o meu, é, disco de algodão, meu, suparitinho para poder fazer a misturinha do rosto, esse aqui é, é, esqueci o nome disso aqui, é, esqueci, aí tem meu alicate, aí tem minhas pinças, aí esse aqui tem meu protetor solar, que é da cenoura e bronca, esse é o fator 30, tem minha tesourinha, e essa caixinha ficou assim, aí a organização ficou desse jeito aqui, e ficou assim, que é junto com esse móvel aqui da escrivania, né, que eu gosto de organizar, deixar aqui embaixo, que fica bem compacto, fica mais fácil para eu poder usar, já que eu não coloco a cadeira aqui, então fica assim, aí eu vou ter que lavar esse aqui, minhas buchinhas e os pincéis que eu fiz o uso, né, e eu vou já lavar, e eu vou mostrar para vocês agora com o que que eu lavo. Vou usar esse shampoozinho aqui, ó, para poder lavar, vou colocar um pouquinho aqui, isso aí, aí eu vou passando aqui. E aí 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 Pronto, eu lavei tudo, um minutinho, tá aqui secando, e é isso. E aí É isso, menina, se inscrevam no canal, se inscrevam aqui no canal, cliquem no gostei, e até mais, tchau. Tchau.